Bom dia, com o maior que nós temos. Gente, tô toda arrepiada. Já posso dizer que tô com saudades dele? Que eu fui no show em Vegas e só quero rock. Mas eu tô pronta pra viver esse momento aqui perto de casa. Oh, yo, oh, yo, oh, ever, ever, ever. Yo, oh, yo, oh. Baby I've been moving on And I think it should be something I don't wanna hold back Maybe you should know that My mama don't like you And she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm better sleeping on my own If you like the way You look that much Oh baby, you should go and love yourself Tanto, 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 tanto assim Que não sei nem esconder Quando o assunto é você Tanto, 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 tanto assim Oh, meu coração só quer você partir de mim Não sei mais se eu estou existindo ou apenas vivendo Pelo dia 21 do 10 Meu Deus do céu Que ansiedade É oficial, a nova era vem aí E vocês não estão prontos Pro que eu preparei pra esse retorno musical Gente, meu Deus O tanto que eu esperei Eu sei que vocês também Mas é real, é oficial Dia 21 do 10 tá aí Falta pouco Pra vocês descobrirem Essa minha nova versão E ouvirem essa música Que é sensacional Me deixa milhão Dia 21 do 10 às 18 horas Tudo junto É música, é clipe Tudo disponível pra vocês Inclusive, já aproveita Se inscreve no meu canal Porque o clipe vai ficar disponível lá E eu tenho certeza que vocês vão amar Ai, ai, ai Gente do céu Já soltei spoilers Tô me aguentando Vem muito aí Vem muito aí Meninas Mas vocês já estão sabendo Do novo Nina Extra Rouge Da Nina Hit Confesso que esse aqui Já virou o meu queridinho Do momento, gente Esse perfume é ideal Pra quem é assim como eu Excêntrica, extrovertida Bem extra mesmo E também é perfeito Pra quem quer aflorar Esse lado mais extravagante Sem contar Que ele é incrivelmente cheiroso Gente, eu queria que vocês Conseguissem sentir Esse cheirinho de toranja Com framboesa, floral E baunilha Daí Ele é simplesmente Perfeito A boa notícia É que ele já tá disponível Pra vocês Então é só vocês Clicarem nesse link E aproveitarem Porque eu tenho certeza Que vocês vão amar Inclusive comentem lá No meu Reels O que vocês acharam Eu realmente mostrei Esse meu lado extra Mãe O que você tá fazendo aqui? Eu tô aqui representando A mãe de todo mundo aqui A mãe de todo o Brasil Sem dúvida Ser mãe Foi a melhor coisa Que me aconteceu Que me aconteceu E aí